Aqui é a Anonymous Gourmet. Para quem está chegando agora, nosso cardápio de hoje é a torta linda. Olha aqui que maravilha. Que espetáculo. Sensacional. É, mas você olha assim, ah, que legal, bonitinha que ficou e tal. Mas olha só, olha aí, olha as imagens aí, o que foi o trabalho até que ela ficasse. Tiramos ela do forno, deixamos ela esfriar, aí tiramos ela toda da forma, colocamos aqui. É, deu um trabalhinho razoável. Na minha opinião, agora já teria condições de ser super bem apresentada, né? É verdade. Mas agora que são elas. Agora tem o acabamento final. Olha aqui, ó, como tem as camadas, ó. Ah, a gente vê as camadas, né? O creme e a parte superior. E esse creme daqui, ó, que ficou aqui no meio, é exatamente esse aqui, né? Exato, exato. Nós preparamos aquele creme fácil e tranquilo, né? Que nós vamos agora... Que vai servir para cobertura também, né? Exato, ó. Vamos colocar aqui. Olha só. Ah, mas não vai ficar bom, né? Não, não vai, não. Ai, eu tô aqui com a... Estou com água na boca, salivando. Não, acho que não vai ficar. Não sei. Olha só que maravilha. Estou com dúvidas. É? Tu acha que não vai ficar bom? Eu acho que vai ficar ótimo. Ah, eu acho que vai ficar... Eu também acho que não vai ficar bom, acho que vai ficar ótimo, maravilhoso. Olha aqui, ó. Só dá uma espalhadinha. E esse toque aí por cima é uma coisa maravilhosa. Vamos colocar o restante aqui, ó. Dá mais uma... Espalhar mais um pouquinho. E vejo que todo o... Tudo é... São coisas realmente simples de fazer e com ingredientes comuns, né? Sim. Como a cozinha tem isso. E com ingredientes absolutamente comuns, assim, no sentido que são do dia a dia, pode-se usar pra outra coisa, né? Esse chocolate aqui não precisa ser um chocolate importado, absolutamente. O chocolate... Esse chocolate importa em casa, né? Sem problema nenhum. E agora vamos para a decoração, né? Ah, decoração! Tem o momento da decoração que é acompanhado com essa encantadora demonstração de como se toca um saxofone. Olha só. Olha que espetáculo. Não tá lindo? Sabe quem é ele? O Gato Barbieri. O grande Gato Barbieri. Tá bonito assim? Tá muito bonito. Eu acho que é um toque assim, claro, esse toque, aquele toque de classe, assim, né? Não dá pra encher de... Ah, senão vira uma árvore de Natal. Me apaixonei pela Linda. É? Você apaixonou pela Linda? Ela tá linda. Tá linda, realmente tá linda. Tá à altura da... Da... Da autora. Do Anonymous. Olha aqui que espetáculo, hein? É. Vamos lá, então. Vamos lá. E agora chega a hora do sacrifício. Vamos desfazer. A hora do sacrifício. Tá tão bonito e a gente tem que desfazer, né? O Gato Barbieri naquela sacada de Paris. Crocante. Lua. E ele tocando o seu grande e maravilhoso... Olha só. Olha que espetáculo. Bem crocante. Bem crocante. O Gato Barbieri nos acompanhando. Nos acompanhando, né? Não tem erro, não. Olha aqui. E agora... Agora que impressionante que vai ficar. Olha só. Atenção, atenção, atenção. Esse momento é um momento capital. É um momento capital porque nós vamos... Não me assusta, não. Não me assusta. Olha aí. Hein? Olha só. O maracanã vem abaixo em palmas. Merece, merece essa salva de palmas aí. Realmente merecida essa salva de palmas porque... Foi um momento, assim, de muita dificuldade. Salva de palmas. Olha só. Espera aí que tem. Tem ainda... Ah! Tem ainda o detalhe em cada uma das... Tem um regalito aqui, ó. Regalito. É, é isso aí. Então, vamos ao sacrifício? Vamos lá, né? Vamos lá. É o momento de apreciar e ver se tudo deu certo. Muito sacrifício. Porque tá bonita. Agora vamos ver. Tem agora... Calma aí, né? Ainda não podemos dar o nosso parecer definitivo. Porque falta... Atenção. Vou me arriscar. Sensacional. Sensacional. Olha. Eu vou pegar um pedacinho do morango junto. Eu confesso que me surpreendi. Porque eu sabia que tava muito boa, mas não tão boa como tá. E com morango. Delicioso. Com morango. Um... 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 Moloso anônio. Olha ali. Uh... Tá. Deu. Pode acabar agora. Vocês vão ficar aqui comendo, né? Não vou entregar. Formiguinhas tremei Porque realmente Quem gosta de doce Quem gosta de uma Uma sobremesa E o perfeito, um chocolate Uma torta pra um aniversário De repente dar de presente Você quer dar de presente Um presente diferente Ah, eu acho bárbaro isso Preparar uma coisa feita Pelas suas próprias mãos É, eu acho muito interessante Uma boa ideia O que mais que eu posso dizer? Voltaremos! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL